Eu canto as mãos obreiras E dia-a-dia sofreram os dias que desvendaram E dia-a-dia sofreram os dias que desvendaram Mãos obreiras, flores de maio Mãos noturnas, flores das minas Mãos obreiras, flores de maio Mãos noturnas, flores das minas Vento de mãos, flores das velas Mãos de mar, flores das salinas Vento de mãos, flores das velas Mãos de mar, flores das salinas Pesteira aberta do arado Lã e linho do teado Pesteira aberta do arado Lã e linho do teado Rasgo o certo do machado Mãos de sal, redes do mar Rasgo o certo do machado Mãos de sal, redes do mar Mãos de maio, flores das veias Das praças do chão florindo Mãos de maio, flores das veias Das praças do chão florindo Mãos dadas de todo um povo Novo mundo construindo Mãos dadas de todo o povo Novo mundo construindo Eu canto as mãos que levantam Os dias à claridade Eu canto as mãos que levantam Os dias à claridade E luta à luta descobrem A festa da liberdade E luta à luta descobrem A festa da liberdade A festa da liberdade A festa da liberdade A festa da liberdade Obrigado.